E o Danir Conceição Silva, de 52 anos, começou a sentir dor nos olhos, procurou ajuda médica e há um ano começou a usar colírio. Agora retornou ao médico e foi diagnosticada com glaucoma. A doença atingiu os dois olhos e corre o risco de perder a visão. Como se não bastasse, também descobriu que tem diabetes, o que agravou ainda mais seu quadro clínico. Os médicos o informaram de que é necessário fazer uma cirurgia urgente para tratamento do glaucoma. O fato é que a cirurgia tem custo elevado, R$ 7.210,00, distribuído entre pagamento do hospital, de R$ 4.310,00, anestesia, R$ 700,00 e médico, R$ 2.200,00. Como a família não dispõe de recursos financeiros, o Danir pede ajuda da população. As pessoas de bom coração me ajudaram. Estão pedindo ajuda para fazer minha cirurgia. Eu não quero ficar seca. Sua mãe, Dona Maria Francisca, de 99 anos, reforça o pedido. Quer que as pessoas colaborem para que sua filha possa fazer a cirurgia. Eu peço para as pessoas que tenham bom coração, que puder dar alguma coisa. Não sei, não sei pouco, né? Tudo certo, tudo é bem-vindo. Vou ajudar a minha filha, que ela está na São Paulo e não temos nada. Ela é doente desse jeito. Eu já estou velha. Estou com 96, 9 anos. Hoje, 98, 99. Não posso mais fazer nada para aquela que estava cuidando de mim. Eu que estou cuidando dela agora, sem poder. Imagino morrer, deixar a minha filha cega, sem ninguém olhar para ela. Sofrer. As pessoas que se dispuserem a ajudar doando qualquer valor, podem fazer depósito em conta poupança na Caixa Econômica. Agência 0028, Operação 013 e conta 99551, dígito 1, em nome de Maria Francisca da Conceição. Mas quem preferir, pode deixar o valor doado na casa de Dom Nildenir, na Rua Gentil Oliveira, número 2435, bairro Baixinha, próximo ao posto de saúde.